Bem-vindo ao canal. Quer receber uma mensagem assim que postarmos os próximos resumos? Primeiro inscreva-se clicando aqui. De um like para ajudar a crescer nosso canal. Em seguida ative a mensagem clicando aqui neste sino. Assim que forem postados novos vídeos você será notificado no seu celular. Clique aqui para ir para o site Resumo e Novela Oficial. No capítulo 121, segunda-feira, 12 de setembro. Almerinda se surpreende quando Horácio diz que Ramiro tem guardado as passagens de avião que Rogério usaria para fugir com sua amante. Elisa, Gael e Edmundo chegam à fazenda de Ramiro. Elisa, ao ver Ramiro ferido, pergunta a Damião o que ele fez. Ingrid responde que como Ramiro estava muito violento, Damião disparou a arma contra ele. Almerinda pede a Horácio que tente se lembrar dos nomes que estavam nas passagens de avião. Horácio confessa a Almerinda que Carmen foi quem pediu para recuperar as passagens de avião. E que talvez, talvez ela sempre esteve odiando a pessoa errada. Carmen diz ao padre Lupe que acaba de descobrir que Gael é o filho bastardo de Rogério. Ingrid pede a Edmundo que deixe Ramiro morrer. No capítulo 122, terça-feira, 13 de setembro, Elisa visita Damião para agradecê-lo pelo que fez por Ingrid. Damião a diz que o fez para que nada atrapalhasse o seu casamento com Gael, pois deseja que eles sejam muito felizes. Elisa responde que deseja a ele e a Florencia o mesmo. Florencia agradece Elisa por ter visitado Damião. Ele pede a Florencia que não faça mais uma de suas cenas de ciúmes. Florencia lamenta que Damião esteja preso e aceita cancelar o casamento. Ainda que garanta que Almerinda faria de tudo para vê-los casados. Almerinda reclama com horário por ele ter tentando matar Ramiro. Horácio nega. Gael pede ao padre Lupe que permita que Ingrid durma em sua casa. Já que por sua segurança, não pode voltar para a fazenda de Ramiro. Padre Lupe suplica para que Gael desista de seu casamento com Elisa. Já que isso não é o correto a se fazer. Paloma e Henrique comentam com Gael que se casarão. Gael lembra a Paloma que ela o ama. Mas Paloma responde que ela não é importante para ele. E por isso ela tem o direito de ser feliz com outra pessoa. Carmen visita Ramiro no hospital e, chorando, pede que ele não morra. Ingrid pede a Edmundo que deixe Ramiro morrer. Para que assim ela possa viver tranquila. Edmundo se nega a fazê-lo. No capítulo 123, quarta-feira, 14 de setembro. Florencia vai ver Henrique na processadora que tem um para parabenizá-lo por seu casamento com Paloma. E diz que o ama. Henrique responde que não esperará toda a vida para que eles possam estar juntos. Braulio leva Vicente para conhecer a processadora de Elisa. Henrique os diz que Damião atirou em Ramiro. E o estado de saúde do vilão é muito grave. Na igreja, Gael pede a Ingrid que o diga quem é seu pai. Ingrid responde que esse assunto é muito complicado. E que talvez, algum dia, eles falarão sobre o assunto. Elisa propõe a Gael que adiem o casamento por 15 dias. Ele se zanga, pois pensa que a razão desse atraso é Damião. Ele diz que se casarão naquele final de semana. Carmen declara a guerra a Ingrid e adverte que já sabe de sua chantagem a Ramiro. E que foi ela quem a tirou no crápula. Almerinda se une a Ingrid para destruir Carmen e pede que ela deponha em favor de Damião na delegacia. Florencia parabeniza Paloma por sua gravidez e a diz que deseja que seja muito feliz ao lado de Henrique. Mas que não se iluda muito, pois ele não a ama. Almerinda diz a Damião que ele sairá da cadeia no dia seguinte para se casar com Florencia. Damião fica triste. Carmen visita Damião na cadeia e diz que Gael ajudou Ingrid em sua farsa. Damião se surpreende. No capítulo 124, quinta-feira, 15 de setembro, Damião pede a Carmen que se retire. O padre Lupe chega e tranquiliza o Damião. Em segredo de confissão, ele confessa ao padre que na verdade foi Ingrid quem a tirou em Ramiro. E que Carmen lhe disse que Gael e Elisa usaram. Lupe diz a Damião que ele foi muito ingênuo em acreditar em Carmen e em ter assumido a culpa de Ingrid. No centro de saúde, o estado de Ramiro continua grave. Vicente não abandona o pai. Henrique vai a casa de sua mãe pegar suas coisas e dizer que se casará com Paloma. Goste ela ou não. Elisa leva flores ao túmulo de Estefane e lá encontra a merenda. Elisa implora para que a senhora deixe em paz. Carmen diz a Gael que Elisa foi atrás de Damião e que ele não é homem suficientemente para segurá-la. Elisa escuta quando Ingrid pede a Damião que não diga a ninguém que foi ela quem a tirou em Ramiro. No capítulo 125, sexta-feira, 16 de setembro. Ao sair da fazenda, Gael encontra a Bertânia e ela reclama que a mãe do rapaz é especialista em destruir casamentos. Gael responde que nem boa mãe ela é. Então não se surpreende com seu mau comportamento. No consultório, Gael chega para reclamar com Edmundo. Vicente está fora do centro de saúde e Dolores leva café para ele. Vicente está zangado, pois não pode entrar para ver seu pai. Elisa e Ingrid vão ver a casa de Carmen, mas a mulher chega e as expulsa. Na fazenda Arango, Gael exige que Damião se afaste de Elisa e deixe de se fazer de herói. Almerinda pede aos guardas que tirem Gael, mas Damião a impede. Edmundo reclama com Ingrid do casamento com Ramiro. Ela diz que Ramiro merece tudo o que tem e que em grande parte ela foi quem o ajudou a conquistar. Edmundo termina a sua relação com ela e a empurra. Nisso, duas passagens de avião com os nomes de Rogério e Carmen caem. Carmen visita Ramiro no centro de saúde e chora dizendo que não lhe deu atenção quando ele pediu para que ela se afastasse de Ingrid. Ramiro tenta estrangulá-la. Fonte, Abismo de Paixão, Novela do SBT, Resumo dos próximos capítulos. Ramiro tenta estrangulá-la.